Oi gente, hoje eu vou ensinar pra vocês uma forma simples, rápida e econômica de retocar a raiz do seu cabelo Com menos de um real você consegue retocar a raiz do seu cabelo, você sabia? Nem eu vim saber disso há pouco tempo com a minha mãe Tá vendo? Mãe ensina as coisas a gente até depois de velha, né? Então, ela falou pra mim, Marta, larga um pouquinho de tinta no tubo, foi o que eu fiz Então, aí eu largo um tantinho assim, ó, de tinta Essa quantidade que eu tô mostrando pra vocês, eu larguei um pouco mais Já é a quarta vez, agora, que eu vou retocar o meu cabelo Mas eu não aconselho vocês fazerem isso, não Larga pra fazer uma vez já tá o suficiente, tá? Porque aí vocês fazem pelo meio e tudo direitinho Eu só faço aqui, ó, ó, e aqui, ó Onde eu retoco, é onde aparece Depois de quatro meses eu vou lá e pinto tudo de novo Aí vocês também tem que deixar a água oxigenada um pouquinho, tá vendo? Eu larguei um dedo E vou ensinar pra vocês uma forma rápida, simples e muito barata De ficar bonita, tá ok? Vamos lá Então, vai precisar dar um pouquinho de água oxigenada O restinho de tinta, um pouquinho E uma escova de dente usada, velha Aí você joga uma gotinha, assim, ó Quase nada de água oxigenada Senão fica vermelho, tá? Se o seu cabelo for escuro, se você botar muito, vai ficar vermelho E o restinho, eu vou usar esse restinho Porque agora é a quarta vez que eu uso ele, né? Então eu vou usar todo porque acabou Próxima vez eu tenho que pintar Tá vendo aqui? Ó E mistura bem Igual você faz o processo de tinta mesmo Tá vendo? Agora, gente, é só pegar Entendeu? Dentro do seu potinho Aqui E eu, como disse pra vocês Eu só passo aqui, não é isso? Então é isso que eu vou fazer, ó Tiver alguém pra fazer isso pra vocês aí Legal Eu não tenho, não Eu tenho que fazer aqui sozinha mesmo Se tivesse alguém aqui agora Eu pediria pra fazer pra mim Tá vendo, gente? Eu passo só Na raizinha mesmo aqui, ó Aonde tá branco E aonde eu divido o cabelo Próxima vez, agora eu vou pintar mesmo Vou pegar mais um pouquinho de tinta Tá vendo? Aí agora vocês deixam o tempo Normal que você deixe a tinta No seu cabelo Tá vendo? Tô sem luva Mas eu não ligo, não Depois eu lavo a mão direitinho E sai tudo, né? Vamos lá, tô passando aqui E agora eu vou passar um pouquinho aqui, ó Aonde eu falei pra vocês Que é branquinho Tá vendo? Ó, já tô fazendo a caquinha Sujando Sujando O rosto Mas se eu não fizer a caquinha Não sou eu, né? Eu tenho que fazer alguma coisinha Aê Agora É só aguardar Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês O resultado Ok? Lavei meu cabelo Esperei secar E agora eu vou mostrar o resultado pra vocês Olha que ótimo, gente Por aqui, ó Tá vendo? Por baixo Tudo pretinho Então, ficou lindo, né? Só aqui, gente, ó Onde eu não retoco É que eu tenho que ter um pouquinho de cuidado com o vento, né? Pra não aparecer demais Mas não tem problema também, não Porque não aparece muito, não Aparece mais aqui Aonde eu retoco sempre E agora a próxima vez Já vou dar uma geral Vou pintar ele por inteiro, tá? Eu espero que vocês tenham gostado Bastante da dica Se gostaram Clique no gostei Se inscrevam no canal Fique com Deus E até o próximo vídeo Beijos, gente Beijos, beijos, beijos Tchau